Já tirou a paciência do povo aqui da cidade, é falta d'água. Agora imagine você ficar mais de uma semana sem o abastecimento. É por essa situação que estão passando moradores da Vila JK. Nós temos imagens que a produção vai colocar agora na tela de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Valéria, por que esse caminhão teve que ser chamado? Pois é, olha só gente, o caminhão do Corpo de Bombeiros foi chamado pela própria comunidade ali da região do JK, da Avenida JK, que mora nessa região, porque eles informaram que estão sem água há oito dias. E aí eles pediram a ajuda do Corpo de Bombeiros para ter aí, de certa forma, um abastecimento, ter água. Então o Corpo de Bombeiros foi com um caminhão carregado de água até a região, parou ali próximo, e aí a comunidade foi fazendo a fila para buscar água para as necessidades básicas do dia a dia. São oito dias sem água. Ontem a gente falou sobre falta de água lá no bairro Cinco Irmãos, que já dura aí uma semana. E também noticiamos falta de água na Vila Redenção, que segundo a comunidade de lá, já dura 15 dias. Nesses casos, a gente entrou em contato com a CAEMA, a CAEMA emitiu uma nota ontem para a gente, falando sobre a situação, disse que iria mandar uma equipe até o bairro Cinco Irmãos, e falou que no caso da Vila Redenção, era devido aí um vazamento de água, e que equipes também já estavam destacadas para resolver a situação. Nesse caso da JK, a CAEMA informou que vai apurar aí o caso, apurar a situação para descobrir o que está causando a falta de água. Gente, absurdo demais. Além desse ponto, Valéria, vamos elencar a Vila Redenção. Hoje mesmo, eu conversei com um morador da Vila Redenção, que disse, inclusive, que lá a falta de água já dura duas semanas. Ele já fez a reclamação formal. Ele disse que foi a sede da CAEMA, e nenhuma explicação foi dada, e não tem abastecimento. Também recebemos reclamação hoje, do Parque Alvorada 2, sem água, desde a semana passada. CAEMA, o que está acontecendo? Todos os posicionamentos, a gente sempre busca da companhia, só que também não tiveram respostas para esse caso. O certo é que não dá para ficar uma comunidade sem água há tanto tempo e ninguém fazer nada. Gente, a situação é tão séria, que os bombeiros tiveram que levar socorro para essa comunidade. A CAEMA tem que acordar realmente, e prestar um serviço que seja contento para a cidade, porque está muito longe de ser uma comunidade, há mais de uma semana, sem abastecimento de água em Imperatriz, e sem nenhuma explicação para isso até o momento. Pelo menos para nós que buscamos essa informação, nada foi explicado, até porque a comunidade está cobrando essa explicação, além do abastecimento, claro.